Vem a cobrança do Wesley, vem a bola rasteira, Bruno Rodrigues tenta bater, a sobra, Luvanor, o toque, tá viva a bola dentro da área, Edu limpou a batida, marcando impedimento, tá marcando impedimento, tá no lado o gol do Cruzeiro. Bruno Rodrigues recebeu contra dois a marcação, Bruno Rodrigues deu aquela gingada, levou pro pé direito, bateu dali, soltou o goleiro, Edu dominou, entregou com Wesley. Vai cruzar, vai levantar pra área, a bola foi desviada. Isso, já já se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo, dois meses e meio já sem atuar, se machucou no jogo contra o Vasco. Zé Ivaldo cruzou na área, Edu, gol! Surpreende o goleiro, Zé Ivaldo cruzou, Edu, como o centroavante que é, querido pelo torcedor do Cruzeiro. O goleiro que pertence ao São Paulo foi um grande destaque no campeonato pernambucano, São Paulo pediu de volta pra negociar com o Botafogo. Bola tá com Wesley, já dominou, avançou, levou pra esquerda! Oliveira, Cruzeiro segue atacando com o Zé Ivaldo, bateu dali de fora! Boa bola do Jean Carlos lá na esquerda com o João Lucas, vai avançando pelo meio, entregou com o Tomás, limpou pra bater dali! Outra vez o Edu tá esperando um cruzamento na área. Wesley, atrás, Luvanor, limpou, levou pro pé esquerdo, Neto Moura bateu de fora nas mãos! Os zagueiros da equipe do Náutico vão lá pra área pra tentar de cabeça, o João Paulo, o Maurício, Kiesa por lá também. Vem a cobrança, Rafael Cabral, espalmou, mandou pela linha de fundo! Teste brasileiro, torcedor do Cruzeiro, tá sentindo que o gol tá amadurecendo, o Cruzeiro atacando muito no segundo tempo. Lincoln tá na área, Zé Ivaldo de cabeça, aumentar a vantagem do Cruzeiro, é de Brock e é do Cruzeiro, que faz 2x0 na metade do segundo tempo. O árbitro aplicou a lei da vantagem e o Cruzeiro já retomou a bola. Wesley, gasolina com Luvanor, tocou pro Lincoln, falta, e vem cartão, vermelho. Eita, vai cruzar, a bola explodiu no Sols e saiu. Tem alguns jogadores do Cruzeiro ali perto do monitor também, enquanto que o Varini passa orientações. Vai marcar pênalti ou não? Rodolfo Toschi Marques tá marcando, pênalti para o Cruzeiro. Vai Lincoln pra bola, o árbitro já apitou, respira fundo o Lincoln, correu, parou, bateu, gol! Parado, sem ação, o Bruno. Ele olha pro lado. O Náutico tenta chegar ao ataque com o Jobson. Olha o Cruzeiro, marcou com 3 ali no meio campo, Daniel Júnior. Jajá pediu na direita. O Cruzeiro chega com muita gente e Jajá bateu! Gol! É gol do Jajá. E se continuar assim, Jajá tem mais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!